Fala, galera! Os vídeos estão sendo fluiais, eu estou respondendo os comentários de todo mundo, estou tentando responder o máximo de comentários para você ter ideia de como a educação financeira é bom na sua vida e hoje a gente vai ter um tema, um tópico muito, muito importante. Dinheiro ativo e passivo, um investimento, como fazer mais dinheiro para a sua vida. Espero que você esteja gostando e vamos crescer financeiramente, isso é muito importante, você vai se dar bem em todas as áreas da sua vida, o dinheiro consegue mudar todos os pilares da sua vida, o conjugal melhora, o intelectual melhora, a saúde melhora, então hoje a gente vai conversar mais sobre isso, tá bom? Então vamos juntos, vamos começar a estar chovendo, está friozinho, está fresquinho, está ventando nesse dia lindo, maravilhoso, que sua vida seja tremenda de felicidade e sucesso. Vamos começar o terceiro módulo do curso Infinite Coach Financeiro. Terceiro treinamento, investimento para iniciantes e persistência, você tem que ter persistência, o que eu estou falando não é insistência, é persistência, persistência é você fazer na tentativa e erro, na tentativa e erro, praticando, praticando na tentativa e erro e conseguir ter dinheiro, conseguir com os erros e ter resultado tremendo na sua vida e vamos com mais um vídeo, terceiro treinamento, módulo 3, o módulo avançado do Infinite Coach Financeiro. Lembrando que já teve dois vídeos, duas aulas antes, sobre autorresponsabilidade e consciência, duas aulas tremendo para te livrar das decisões, desculpa, a primeira aula foi sobre visão positiva de futuro, metas neurologicamente corretas, foco, você precisa ser focado, imersão, é diversos conteúdos, diversas ferramentas e eu estou por conta do samurai.